Já fiz tudo para te mostrar Que a saudade dói mais que pensar Já fiz tudo para te mostrar Ainda agora tudo começou Mas do amor eu esqueço-me quem sou E nós tínhamos tanto para dar Mas as noites não são noites Sem-te ao meu lado E não passa uma noite E não passa um cuidado As noites não são As noites não são noites As noites não são noites Sem-te ao meu lado E não passa uma noite Que não passa um cuidado Há noites que tudo me parece pior Há dias que eu esqueço tudo o que já passou Só quero acordar de um sono que me cegou Se tu voltares eu prometo ser melhor Ainda agora tudo começou Mas do amor eu esqueço-me quem sou E nós tínhamos tanto para dar Mas as noites não são noites Sem-te ao meu lado Sem-te ao meu lado E não passa uma noite E não passa um cuidado As noites não são noites As noites não são noites As noites não As noites não As noites não são noites Sem-te ao meu lado E não passa uma noite Que não passa uma noite Mas as noites não são noites Sem-te ao meu lado E não passa uma noite Que não passe acordado Mas as noites não são noites